Oi meus amores! Hoje eu vim fazer uma resenha pra vocês de um produto, de um recebido da Labela Lys, que é o cabelo manteiga. Eu tenho uma resenha aqui no canal que eu faço do creme de hidratação de manteiga. Então meus amores, o creme de hidratação é esse aqui que eu já fiz a resenha aqui no canal, tá? O cabelo manteiga, que deixa o cabelo um espetáculo. Vou estar deixando aqui o link do vídeo que eu faço a resenha da máscara. A empresa lançou recentemente o shampoo e o leave-in pra completar a linha. Esta linha que é tão boa, o cabelo fica um espetáculo de brilho, sedosidade, o cabelo fica solto, fininho. Então, fica muito bom o cabelo. Então meus amores, agora está completa a família do cabelo manteiga, que é o creme, o shampoo e o leave-in. E aí eu faço a resenha, dos três eu uso o shampoo, uso a máscara e uso o leave-in. E o bom, o que tem de bom, é que vocês fazem, é de uso, é de alto impacto. Então vocês fazem e deixa só um pouquinho e tira logo, não precisa ficar deixando agir muito tempo. Porque é um tratamento de alto impacto. Então meus amores, vamos lá, vou mostrar pra vocês o cabelo da Virginia, que eu também, foi o mesmo cabelo que eu fiz, a resenha do cabelo manteiga, que só era da máscara. E agora a gente está fazendo com a linha completa, pra vocês verem a novidade. Porque é sempre bom a gente usar uma linha completa, né? Que aí casa, faz aquele casamento perfeito, né? Você usa tudo da mesma marca e vocês podem ter uma real certeza de que realmente foi o produto em si que deu aquele resultado. Porque às vezes você pensa, ah, será que foi o shampoo que eu usei? Será que foi o leave que eu finalizei o cabelo que deu esse brilho? Então vocês usando toda a linha completa, vocês têm certeza absoluta que foi realmente o tratamento, o kit completo que deu o resultado final no cabelo. Então meus amores, vamos lá à nossa revisão. O que é isso? Então pessoal, espero que vocês tenham gostado da resenha, gente. Eu esqueci de mostrar pra vocês no vídeo, usando o defrisante. Mas eu usei o defrisante, tá? Eu vou mostrar pra vocês a textura do defrisante, como eu não mostrei no... Esqueci de mostrar. Ó, ele é bem leve. Não pesa no cabelo, tá? O cheiro então, gente, é muito do bom. Aí, gente, aproveita e já passa já no meu. Aqui eu fiz um babyliss nele. E aí, já aproveita, ó. E já usa, gente. Descaixada, pode pegar e, ó. Tá legal, né? Então, meus amores, espero que vocês tenham gostado da dica. Eu tô deixando aqui embaixo o site. Se vocês quiserem comprar o produto e experimentar, estarei deixando aqui embaixo. Meus amores, estarei deixando aqui na tela do vídeo de minhas redes sociais, pra vocês estarem me seguindo lá, pra gente ficar... Vocês estarem acompanhando a nossa evolução do canal, quando tem vídeo bônus. E o que está rolando... O que eu estou fazendo aqui no YouTube. Então, meus amores, você que não é inscrito, se inscreve aqui no canal. Não esqueça de dar um gostei no vídeo e compartilhar a dica. Meus amores, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui! Fui!